Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês é o Alder e Juni em mais um vídeo. Pessoal, acabei de pegar aqui essa Airfryer da Monjo para poder consertar. O defeito dela é que ela não está ligando. Você conecta na tomada e não acontece nada aqui, não acende, não acende nada. Então o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como que a gente faz para abrir a Airfryer. Então, o primeiro passo é o seguinte, abrir a parte de cima. É só você puxar aqui, você quando puxa aqui, você vai ter acesso ao painel. Ela tem essas garrinhas aqui, então ela não é parafusada. Então, um, dois, três, ela é só encaixada. Para colocar, é só você centralizar e pressionar e ela automaticamente vai prender. No caso aqui, eu só puxei para ela abrir. Então, aqui nós temos a parte aqui do botão, do relógio, o tempo, né? Beleza? Então, aqui nós temos essa parte. Agora, para abrir e tirar essa parte de cima, aqui tem os parafusos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco parafusos. Então, você vai tirar e aí você vai conseguir remover essa parte de cima, ó. Já consegui remover, ó. Beleza? Aí você vai ter como testar aqui, ó. Testar os fios para saber se está chegando corrente. Beleza? E você consegue dar manutenção nessa parte de cima. Lembrando que... Lembrando que tem um detalhezinho aqui atrás. Deixa eu só tirar aqui. Isso aqui é os dados do meu cliente. Vou tirar. Está não aparecendo o vídeo. Ó, aqui tem esse detalhezinho aqui, ó. Quando você tira a parte de cima, aqui tem essa parte aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que é. Aí é nessa posição. E quando tira, ó, é assim. Beleza? Fica nessa posição. E quando tirar aqui, lembra de tirar aqui atrás. Beleza? Depois que você fizer isso, você vai abrir a parte de baixo. A parte de baixo é tranquilo. Só tirar os parafusos aqui, ó. Em volta. E aí você vai conseguir remover essa tampa. E aí você vai ter acesso aqui à parte de baixo. Porque eu, uma dica de defeito. E reparo. Se ela não está ligando, primeiramente eu vou testar o cabo. Como é que eu vou testar o cabo? Coneco lá na energia. E faça o teste daqui. Para saber se está passando em 127. Se estiver passando em 127. O defeito não está aqui. Você vai lá para cima. No meu caso aqui, o cabo está bom. Então amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando como é que a gente vai fazer para resolver esse problema. Beleza? Mas o objetivo desse vídeo inicial aqui é mostrar para vocês como é que a gente faz para abrir essa parte. Beleza? Então, ó. Ela ficou dividida então em um, dois, três partes. Você consegue desmontar a Airfryer. Beleza? Vou passar para vocês aqui o modelo dela. Olha. Está aqui o modelo dela. Não, não pode deixar que eu vou usar. Está vendo aí o modelo dela? AFN AFN 51. Beleza? Então, o objetivo desse vídeo aqui já foi resolvido que é mostrar para vocês como é que faz para abrir. Amanhã eu vou fazer como um vídeo mostrando como é que eu, o que é o que eu fiz para poder consertar o equipamento. Beleza, galera? Então, se vocês estão gostando dos vídeos, já clica, compartilha, se inscreva no canal. Dúvida, deixa nos comentários. Assim que possível, eu estou sempre respondendo. E até o próximo vídeo.